Seu povo chora, chora, sem saber se era, se era hora, hora Independente de onde esteja agora, agora Traga a esperança, traga ela de volta Seu povo chora, chora, sem saber se era, se era hora, hora Independente de onde esteja agora, agora Traga a esperança, traga ela de volta Traga a esperança, traga ela de volta O que é isso? O que é isso?